Valeiro! Movimento no meio, chegando o Roncalha pra bater, mandou pro gol! É gol! Gol! Facundo Roncalha! O primeiro gol dele na Série A, Tim! Roncalha pegou na veia! Um chutaço, veja por esse ângulo aqui na transmissão do Fox Sports! Pé direito, o golenão ainda tocou nela, mas não conseguiu espalmar pra frente, não deu pro mirante! A festa é viola em Parma! Fiorentina 1, gol de Roncalha, Parma 0! Avião Witnesses! Avião unemployment, paulo de Roncalha! ...a personalidade, já perdeu um, agora vai, Valdez bateu, é gol! Gol! Gol do Parma! Valdez no final do jogo para fazer a festa da torcida do Parma e para dar uma sensação de alívio para o torcedor, o empate... ...o um tempo para fazer o tempo para fazer a festa da torcida do Parma e para dar uma sensação de alívio para a festa da torcida do Parma.